Olá pessoal, aqui é o Gilson Silva. Para você que está procurando ritmos para teclado, eu tenho bastante ritmo aqui. Não aqui no grupo. No grupo aqui tem alguns ritmos, mas vai ser de acordo a vossa vontade. Se você querer ritmos para teclado, Kog, Yamaha, Roland, Cássio, é só me solicitar. O link do meu Facebook vai estar aí na descrição do vídeo. E aí eu estarei botando aqui para você fazer o download de boa. É muito simples e fácil. E é bastante ritmo que eu tenho. Você vai vir aqui no campo de busca e digitar GLS diversos. Dá um clique aqui. Em primeiro lugar vai estar aqui o IHAR, para vocês fazerem o download aí, para descompactar os arquivos que vocês vão baixar aí. Aqui tem certamente dança universitário, ritmos muito bons. Ritmos teclado rolo de 145 ritmos, grátis. Ritmos ampliados, muito bom também, pessoal. 10 ritmos de forró, muito bom. E é bastante fácil para baixar. É só vir aqui, baixar. Eu já tenho mais. Vou demonstrar aqui para vocês verem como é fácil. Aqui você vai escolher o lugar que vai fazer o download e salvar. E olha. Aqui já fez o download. Aí vocês vão descompactar com o IHAR. E é isso aí. É só você me pedir o ritmo que você quiser e eu estarei passando para você gratuitamente. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.